Estamos de volta com o programa da Comunidade São 11 horas e 7 minutos Você que tem do outro lado pode ligar pra gente 3307-3951-3307-3952 Tem também nosso WhatsApp 991-53-79-59 Vem cá comigo Carlinhos Vem cá comigo que a gente vai fazer aqui a entrega Vem meu amor A gente vai fazer a entrega aqui do nosso Naoca Restaurante de ontem Foi reverso ou foi Naoca? Ontem foi Naoca, o restaurante está aqui E quem ganhou foi a nossa abelhinha Ela está querendo ir lá para o restaurante comer Vai comer não, para não ficar gofando Na hora que está cantando Olha, está aqui a Deuziane Tudo bom Deuziane? É Deuziane mesmo? Deuzimar Quase acertei, Deuzimar qual é o teu bairro? Cidade Nova 2 Vem cá Catinha, vem Não, né? Tá, eu queria Eu queria sim Dá um beijinho Dá um beijinho Oh meu Deus, que carinho Quem está em casa? Ninguém Não come meu amor o microfone não, tá minha abelhinha? Fica quietinha aí Minha esposa está trabalhando Aí eu vim com a minha amiga Lênia Que a amiga nem está aparecendo ali, né? Tu vai com quem para o almoço? Eu e meu esposo Já é um presente desde os namorados Olha que garota esperta, né? Nem vai precisar gastar dinheiro Que ela nem é besta nem nada Mostra a amiga que também trouxe a bebezinha ali Mostra a Lênia Mostra ali a Lênia A Lênia que está ali toda linda Não tem ninguém em casa agora? Tu disse que queria mandar um beijo para quem? Quero mandar para o meu grupo aí do WhatsApp É, do WhatsApp é entre amigas, mães e amigas As meninas todinhas Vocês fazem um trabalho de doação, né? Sim Diz, faz a propaganda Oi, Lênia, que da mãe Oi, Lênia Faz a propaganda da doação Diz como é que é o serviço Deixa eu segurar aqui enquanto tu faz Vem cá, vem Olha lá, ó A gente tem esse grupo do WhatsApp Quem quiser estar disponível no Face Vocês fazem doações para quem? As mães que precisam Tem mãe que não tem mais marido Que precisa Às vezes de uma roupinha da criança Vocês doam roupas, comida, tudo? É assim, a gente tira um mês Um mês Para a gente alugar um evento Aí a gente comemora Aí a gente compra presente Aí hoje Com todas as mães do grupo Ou outras mães também? Pode ser também Às vezes a gente convida Colegas que não conhecem E qual o telefone para contato? Para quem quiser doar? Olha, é 993-87-6730 Dá tchau Fala Melissa Dá tchau Vou mandar um beijo para minha mãe Luzia Que eu amo muito ela Meu esposo Minhas irmãs E as minhas todinhas do grupo E todo mundo do grupo E também para a mãe Que daqui Tá vendo como ela disse Vocês não acreditavam Tá vendo? Ela ganhou Tá vendo? Obrigada Viu Deus em mar Olha gente Para quem está aqui hoje Acompanhando aqui o programa Hoje nós temos Reverso 92 Seu jeito do reverso de ser É o nosso agora premiado de hoje Tá? Segura aqui para mim Por favor Isso, olha Roda o VT aí Por favor Roda o VT Reverso 92 Tendência Estilo Atitude Moda masculina E feminina As melhores marcas Você encontra aqui Reverso 92 O iShop São José E Shopping Grande Circular Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Tchau neném Tchau neném Já foi todo mundo Tchau neném Tchau E você que está do outro lado Vai ligar 3307 2950 Reverso 92 Seu jeito reverso de ser Tá? Ainda está me mandando beijo Você apaixonou por mim? Por quê? Sou legal Liga para cá Hein gente Olha só 1111 Você que está acompanhando O programa da comunidade A gente segue aqui O nosso programa E vamos falar de saúde ainda Viu gente? Olha Vamos falar de saúde agora O Amazonas ainda lidera Em números de tuberculose Infelizmente aí A gente traz esse número E essa liderança Que ninguém queria Né? No ano passado Todos os municípios do interior Tiveram casos de tuberculose Menos o município Que é o Arimi Se eu não me engano Estava aqui É o Arimi E você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade A gente vai ver Que foram registrados Mais de 1.100 casos no estado Quem vai trazer a reportagem Para a gente aqui na tela É a Priscila Mello Olha a Priscila para mim Este agricultor De 74 anos Veio ao Manaus Só para se tratar Ele já vai para o terceiro mês De medicamentos Agora ele está até melhor Eu graças a Deus Estou me sentindo muito bem Eu não podia conversar Como eu estou conversando agora Ela me atacava a tosse A tuberculose é contagiosa E pode ser transmitida Por meio da tosse Espirro ou fala Ela é uma doença causada Por uma bactéria Que afeta principalmente Os pulmões Mas pode atingir Outros órgãos Depois ela cai Ele se multiplica Nos pulmões Cai na circulação E vai para qualquer local do corpo Já foi encontrada a tuberculose Em todo Você só não tem Nos cabelos e nas unhas É o caso de Douglas O estudante tem a tuberculose ganglionar Quando tem pequenas glândulas Pelo corpo do paciente Ele está no segundo mês de tratamento E toma quatro remédios por dia Começou com o nódulo aqui Aí eu fui numa UPA Para tirar o líquido de dentro Tiraram Depois de Acho que uns três meses Nasceu aqui Aí foi quando Cresceu e estourou Quando estourou Aí veio para cá Ficou só essas bolinhas pequenas Aqui nesta policlínica No centro da cidade Cerca de 500 pessoas Fazem o tratamento da tuberculose Alguns pacientes Já sentem os resultados Logo no segundo mês E por isso Deixam de se medicar Porque acreditam Que já estão curados Mas é importante Que eles continuem o tratamento Até o final Caso você não tome esse medicamento Você vai passar para um outro tratamento Onde você vai levar De 18 ou até 24 meses E nós não garantimos a cura Mas além disso Outro fator que preocupa É o grande número De casos da doença no estado Em 2015 Foram mais de 2.800 pessoas Com tuberculose E ano passado O número até baixou um pouco Mas também não foi muito diferente Foram 2.821 casos Este ano De janeiro a maio Já são 1.108 casos Da doença no Amazonas 70% em Manaus E o grande desafio Aqui do estado É levar o tratamento E testes rápidos Para comunidades distantes Área rural Áreas indígenas O que é o nosso grande desafio Dar acesso A todas essas pessoas Em qualquer lugar do estado Para que elas possam Ter um atendimento adequado E possam ser curadas E o diagnóstico precoce É essencial Porque a doença Se não for tratada Pode matar Ano passado Aqui no Amazonas 151 mortes Foram registradas No mundo inteiro A tuberculose É considerada A doença infecciosa Mais bem sucedida Da história da humanidade Porque ela sozinha Já matou muito mais Do que todas as malárias Do AIDS Junto Então é uma doença Que tanto quanto tem cura Também leva à morte Se não for descoberta A tempo Ou a pessoa não fizer O tratamento corretamente O diagnóstico Pode ser feito Pelo teste rápido Em que a pessoa Escarra o catarro E o resultado Sai em duas horas Gente, olha só Deixa eu dizer uma coisa Para vocês A tuberculose Ela era muito conhecida Entre poetas E era conhecida Como a doença Da tristeza É, porque normalmente Os poetas Como Castro Alves Que morreu de tuberculose Morreu com 30 e poucos anos Era uma doença Que até então Não tinha cura E hoje Tem tratamento E cura É importante lembrar Para você Que está aí do outro lado Que todas as doenças Cujo fundo é bactéria Ou são bactérias São doenças Que precisam De um tratamento rigoroso É por isso Que as modificações Do Ministério da Saúde Trouxeram a proibição De você comprar Por exemplo A ciprofoxacina Que é aquele medicamento Para a infecção urinária E agora as pessoas Não podem mais comprar Porque antigamente Sentia uma dorzinha Na bexiga Está com ardor Vamos lá Comprar ciprofoxacina Na farmácia Toma 3 dias Melhora Porque é assim que funciona E acaba criando Super bactérias No organismo E quando a gente Cria uma super bactéria No nosso organismo A gente prolifera Essa super bactéria Para outras pessoas E cria Super bactérias Em todo o nosso Sistema De convivência Em todo o nosso Sistema humano Que eu estou falando Das pessoas Obviamente E tem que criar Super antibiótico Para poder tratar Bactérias Então a gente precisa Ter esse cuidado A gente precisa Manter o tratamento Até o fim Porque como a gente Aqui de saúde disse A gente começa A fazer um tratamento A pessoa que tem tuberculose Começa a fazer um tratamento Sente melhora E para de fazer o tratamento Resultado Aquela bactéria Vai ficar Vai virar uma super bactéria E da próxima vez Vai ter que fazer um tratamento Que era para dois meses Três meses Vai ter que fazer um tratamento De um ano Então é importantíssimo Que teve um diagnóstico De infecção urinária Faz o tratamento Em sete dias Com a ciprofoxacina Conforme determinação médica Teve um diagnóstico De tuberculose Faz o tratamento Todinho da tuberculose Até o médico Te dá alta A gente tem que parar Com essa ideia De querer ser médico Nós não somos médicos Quem é médico É quem fez medicina De seis anos Lá com as especializações E são eles Que tem que determinar Tratamento Período de tratamento Tudo isso Então vamos manter Essa organização Porque não é só O problema da gente Ter a doença A gente prolifera a doença E acaba criando Um problema generalizado Na saúde 11h17 Você que tem do outro lado A companhia do programa Da comunidade Tem dica aqui Na nossa tela Olha só Você que tem do outro lado Pode continuar ligando 3307-3951 3307-3952 E ficar ligado No nosso programa Da comunidade Na dica que eu tenho Para você Vem cá comigo Vem Gente, olha só Os benefícios do ômega 3 Você já conhece Agora o que você Precisa saber É que nem todos Os ômegas 3 São iguais Por isso eu te recomendo O ômega 3 Da Divicon Pharma Gente O ômega 3 Da Divicon Pharma Tem qualidade comprovada E produzido Com as melhores matérias-primas E dentro de um rígido Controle de qualidade Dá uma olhada aí Nesse depoimento Há anos eu tenho tomado O ômega 3 E não tinha obtido O resultado Comprei então O ômega 3 Da Divicon Pharma Porque me falaram Que tinha melhor qualidade E maior quantidade De ômega Não deu outra Agora os meus exames Estão normais Ômega 3 Só da Divicon Pharma Viu só O ômega 3 Da Divicon Pharma Possui a quantidade Ideal de ômega Que você precisa Diariamente E tem mais Na compra de um frasco Como este aqui Você ganha 50% a mais E não paga nada mais Por isso O ômega 3 Da Divicon Pharma Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Ao chegar à farmácia Não se deixe enganar Exija o ômega 3 Da Divicon Pharma O verdadeiro ômega 3 Olha só gente Você que tem doutorado Me dá um horário aí Por favor São 11 horas e 18 minutos Sabe que Virou o relógio 11h19 Você sabe que O programa da comunidade Sempre traz um monte de coisa Na sexta-feira Um monte de E principalmente Programação Para ver o que você vai fazer No fim de semana E aí A gente vê aí Uma galera Super talentosa E quando a gente olha Aqui o nosso estúdio Vê um monte de pai Parecendo uma coletiva Né minha gente Olha aí Music Halling É mais ou menos assim Que a gente pronuncia? Music Clean Repita Music Clean Music Clean A chefe que fala inglês Tá ali olha Com vergonha de mim Com vergonha da apresentadora Né? Music Clean Então posso falar musical ali? Pode O pessoal que é brasileiro Né? Aí a gente pode brasileirar Aí a gente vê os pais aqui Tudo fazendo coletiva Minha gente Olha só Que vai ter um super evento Com uma galera talentosíssima Que dá Tá todo mundo aqui sentado Pode levantar todo mundo Vem pra cá Pra cima de mim Vai Todo mundo me abraça Por favor Isso não tava nos clipes Tá? Aí olha só gente Olha que legal Vem cá Vem cá Meu Deus A outra tá com o pé machucador Gente Eu quero que vocês me façam uma homenagem Por favor Tá? Pronto Agora tá Agora todo mundo de frente pra lá Pra aparecer Isso Que lindo O que foi que aconteceu Pelo que eu já sei Pelo que eu vi Todo mundo já é bem antenado Todo mundo bem ligado E já sabe muito o que que é Né? É um aplicativo Que a gente pode misturar músicas Botar os amigos Tirar os amigos Grava vídeo pros áudios Escolhe a música e faz o que quer dela Exatamente Mais ou menos assim Aí junta todo mundo Também Não necessariamente só música Tem áudio de comédia também Aí dá pra você redobar áudios originais das outras pessoas Tinha aquele double match, né? Aquele double match É, dub smash Dubs mash, né? Que a gente ficava imitando coisas assim que apareciam, né? Então, por exemplo, boa noite lá do pessoal lá do... Não posso dizer toda noite Chaves, né? Chaves tinha... Isso, isso, isso Era a voz do Chaves Aí a gente podia imitar Isso Tem tudo isso no Musical.ly também E agora o Musical.ly vem pra justamente essa evolução Pra poder vocês fazerem música e misturar tudo O Musical.ly ele é mais completo, né? Um aplicativo mais completo Você pode fazer upload de vídeo Você pode criar seu próprio áudio Você grava com outros ambientes Em outros ambientes Você pausa, grava em outro lugar Não é direto, né? Igual o dub smash Tipo, é bem mais completo Então, por isso que viralizou mais fácil E aí vocês pegaram esse aplicativo Viraram... Já eram youtubers ou viraram youtubers? Não, a gente fazia vídeo pra internet, né? X, qualquer rede social E aí a gente começou a gravar no Musical.ly E aí a gente começou a crescer no Musical.ly Porque começou a vir outras pessoas que já eram famosas E aí começou a trazer público E aí começou a bombar Cresceu de uma forma E aí a gente cresceu junto Eu queria fazer isso no meu cabelo Desculpa, eu tava com vontade de pegar desde o início, tá? Desde que eu te vi no vídeo Eu já falei Eu vou pegar o cabelo dela Eu não quero nem saber se ela não vai querer Eu queria muito fazer isso Mas a Marcela não deixa a nossa chefe Não é que é legal? Tá ótimo Se bem que o meu cabelo... A Iris tá dizendo que eu entrei com ele meio espetadinho, né? Porque ele vem assim da escova, né? Ele fica assim todo... Aí ele fica com o marquinho, fixador e tal Toda desarrumada já Só pôr na tinta Me dá um microfone... Você, pode falar Não, fica aí com esse microfone aí Você tá... O que você trouxe? Eu trouxe o Simbonat da Loja aqui nisso pra sortear Pra sortear... Pra sortear, gente... Olha isso... Vai sortear lá no WhatsApp pra você, né? Qual é teu Instagram? Pra sortear, tem que seguir meu Instagram e as Simbonatis E seguir o Instagram 500 Manaus Pra participar E você também aproveita e segue também o meu Arroba Marcia Lá... Mentira, gente, só o dela Não pode misturar os sorteios, né? E vamos lá, me dá o microfone aqui Se você é amazonense Quem mais é amazonense? Ai, gente... Ela se faz a mesa, mas eu moro aqui Ei, vem cá A pessoa já tem que sair Fica aqui Fica aqui Não vou pegar de novo Me conta Como é que é participar aí? Faz só um pouquinho aqui e vem pra cá Como é que é? Como é que você entrou nessa vida? Eu não gravava... Eu nunca gravei um vídeo antes Pra nenhuma rede social Nem o Dove Smash Aí eu lembro que Eu comecei há muito tempo Só que eu nem... Eu não fazia assim Como se fosse um trabalho Era mais uma brincadeira Agora eu tô levando mais a sério E eu acho que eu tô crescendo Tá crescendo, né? E olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Que eu já falei pro outro DJ Que tinha 15 anos E já era DJ há nove Ele começou assim... Na barriga É Porque agora com a nossa reforma previdenciária Se vocês não começaram a trabalhar assim nessa idade Ninguém vai se aposentar É, brincadeira, gente Vamos lá Olha Fica a dica Eu vou ficar só a dica, tá? A Yasmin tem quantos seguidores? Tenho 42 mil seguidores Gente, que inveja Eu queria tanto ter isso De seguidores Só tem quatro Olha só Tem os vídeos, né? Que vocês fizeram aí Que a gente colocou Coloca o primeiro vídeo aí Vamos ver aí O primeiro vídeo Esse aí é o vídeo do último evento Que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 Começa hoje, né? Gente, que é isso Olha, quando eu saio assim É mais ou menos o pessoal que me segue, viu? É um problema A gente tem que contratar segurança pessoal Mentira Ninguém nem para pra tirar foto E aí, olha só como é que foi isso Onde é que foi esse evento? Esse aí Esse foi o último de Manaus? Sim Foi o último que foi aqui em Manaus É, foi o último que teve Que foi o primeiro também Que levou os users, né? Foi o último e foi o primeiro Foi o último Mas não foi o Até agora Não, foi o primeiro Mas não foi o último Porque agora já é outro Não, vai terminar Hoje começa um outro Isso E aí, como é que vai ser lá O encontro com vocês? Hoje vai ter um desfile, né? Com três lojas A Doce de Leite, Lápis de Cor e Akinz Vai começar a partir das 14 horas Vai ter um food truck fest Às 18 A gente vai estar lá às 18, né? Olha, tu fala direito Porque todo mundo me corrigiu Esse músico Mas lá começa às 14 Às 18 Ah, tá Então às 18 horas Todo mundo vai fazer fila lá, né? É, vou logo avisando Vai ter food fest truck também Vai ter food truck Bike Bike food truck Canoa food truck, meu Tudo pra comida! Vai ter muita música Mas vai ter comida também, viu, minha gente? O que interessa, exatamente É E a gente vai estar lá também A gente vai fazer algumas ações lá Provavelmente vai ter entrega de prêmio também, né? Vai ter brincadeira Vai ser muito legal É Vamos fazer o primeiro Vamos chamar o primeiro vídeo Desses vídeos que eles já colocaram E eu quero, por favor Me dá aqui o microfone, por favor Que eu vou pedir pra todo mundo Já que eles vieram, estão aqui Tudo, eles vão dizer qual é o Instagram E o canal YouTube Todos vocês têm Instagram e canal no YouTube, né? Vou pedir todos Que é pro pessoal de casa ficar ligado Já começar a ir lá Seguir, curtir Fazer aquela parada toda lá É Qual é o vídeo? Tu não sabe nem qual é o vídeo que tem aqui teu, sabe? Não Se separaram o vídeo meu Só que eu não sei Tem um monte de vídeo Eu não sei nem eu Só sei que tem um teu, tá? Acho que tem um teu Vou fazer Eu te achava Vamos lá Solta o primeiro vídeo aí Ei, vai, vai, vai Passa o lá, mano Passa o lá, velho Pelo amor de Deus Não me rouba, cara Que roubar o quê, mano? Passa o lá Pra você gravar o musical E comigo Ah, tá Oh, meu Deus Como eu vou falar pra ela Que agora é só ela que eu quero Se todos que já foram dela Não foram assim tão sinceros Se ela der a volta no mundo de bike, irmão Eu pego minha bike e vou pro outro lado Encontro com ela no Japão Ela é tão louca, louca Eu sou do ar, eu acho que quase 2 milhões já de seguidores Ela top music do Brasil Ela? Cadê Marcela? A gente tá com quantos seguidores já? 800 mil seguidores Gente, cadê Marcela Rosa? Marcela! Olha o achado! Olha o achado qual é Show, show, show Tem quantos anos? Você tem quantos anos? Eu tenho 12 12 anos, gente Tem quantos anos? Eu? Quantos anos eu apressei? Não, nunca faz isso Eu fiz 20 anos essa semana Dia 5 Tá bem conservado, né? Obrigado É, muito show A gente começou Você faz isso há quanto tempo? Então, na verdade Eu vim de outra plataforma E eu migrei pro Musical E tem mais ou menos 9 meses Eu meio que bombei no Instagram E aí meu seguidor do Instagram Eu puxei pro Musical E é muito divertido gravar musical Eu vou puxar os teus seguidores do Musical E do teu Instagram Pro meu Instagram? Dá pra tentar? Eu vou começar a postar os teus vídeos aí É, vocês fazem isso há quanto tempo, gente? Vocês fazem isso desde sempre? Você faz isso desde sempre? Como é que você entrou nessa vida? Vai fazer isso o resto da vida? Na internet eu comecei Na mesma plataforma que ele Eu fui pro Musical Acho que há um ano e meio Mais ou menos Mas eu sempre gostei de fazer vídeo Desde pequena, sabe? Sabe quando você gosta Você gosta de juntar seus amigos Você gosta de juntar seus amigos E fazer aquele vídeo ruim Sabe pra escola Mas você percebe que você gosta da câmera Você gosta de... E que o ruim fica tão legal no final Exatamente Os piores são os melhores São os melhores Às vezes tu quer botar muita coisa Inventar não sei o que Mas aquele vídeo Que tava com aquela falha Que cortou errado Que não sei o que São os mais legais O que é o mais engraçado normalmente Exato São os que mais bombam São os que mais bombam A gente faz um vídeo super produzido E dá menos like Do que um vídeo que a gente postou É tipo assim Se eu quiser ver uma coisa muito produzida Eu vou... É... Eu quero ver uma coisa assim Ver filme, né? Vai no cinema É, eu vou pro cinema Vou bater esse pessoal que é internacional Esse pessoal que paga Uma super produção Eu vou ver uns isso Eu quero ver coisa, né? Que mostra a naturalidade de vocês Rápida Mas que mostra esse talento todo Assim Num piscar de olhos Mas eu acho que é por isso Que o Musical é muito legal Você tava falando do Dubsmash É que o Dubsmash era mais uma brincadeira Pra você fazer Ah, você tava lá no TED Sem fazer nada Você pegava e fazia um áudio Pra brincar, né? Com seus amigos Agora o Musical Você consegue levar muito mais a sério Sabe? Você consegue produzir o seu vídeo Muito melhor Dá pra você fazer Você percebeu Todo mundo de casa aí Percebeu os vídeos Os efeitos que dá pra você fazer com ele, né? Então você consegue fazer umas transições É como se fosse uma ilusão de ótica Que você pega o celular pra mostrar pra alguém Você fica assim, ó Eu achei muito legal Foi isso que eu fiz quando eu vi Então você consegue... Aí a Ingrid falou Vai jogar no celular Me devolve o meu celular Mais ou menos assim A Ingrid, né? Olha aí que legal Tem mais algum vídeo aí, Ingrid? Olha Olha só Isso é muito show Vai fusando a criatividade e tudo Você já falou? Então fala aí Qual é o teu Instagram? O teu canal? O que mais? Vai falar Meu Instagram é Arroba, underline, sugarydreams Em todas as redes sociais Arroba, underline, sugarydreams Sugar, s-u-g-a-r G-i-p-s-o E-p-s-o-dreams DREAMS DREAMS Ok, DREAMS Sugar e DREAMS No Instagram e no Musical É o mesmo usuário É o mesmo, né? Tem quantos seguidores? No Instagram eu tenho quase 6 mil E no Musical eu tenho 295 mil Não dá quem não Diz teu Instagram Eu vou falar agora com todo mundo pra dizer, tá? Ok, meu Instagram é o gui.oliveira Arroba, gui.oliveira No Instagram eu tô com 306 mil seguidores E no Musical também é gui.oliveira E acho que eu tô chegando a 270 mil no Musical Eu sou a Calu Meu Instagram e meu Musical é oi Não vai parar de tocar no meu cabelo Não tem problema Parece o algodão doce, né? Tá saindo o algodão, não, né? É doce também? Não, é Aí eu já nunca provei, né? A gente pode fazer um jantarzinho depois Não, ninguém vai comer cabelo aqui, não Pelo amor de Deus, vai Meu Instagram e meu Musical é oicalu Apenas, oi, arroba oicalu Eu tô com... C-A-L-U C-A-L-U Oi C-A-L-U No Instagram eu tô quase com 100 mil E o Musical eu bati 800 mil aqui em Manaus ontem A gente conseguiu comemorar tudo Que é Manaus, cara, olha Manaus é Manaus Já falou o teu, hein? Fala o seu O meu Instagram é arroba Karine Underline Eduardo O meu Musical é Karine Eduarda Tudo Junto E eu tô pra bater 30 mil seguidores no Musical Você pode, por favor, eu quero que alguém fique pra me ensinar a gente, tá? Diz aí você O meu Instagram é Iajin Bonadzo E o meu Musical também é Iajin Bonadzo Tudo Junto Peraí, eu não entendi Fala devagar Iajin Bonadzo É isso? Bonadzo Bonadzo B-O-N-A-T-E-S Sim Só um T Porque às vezes a gente vai botar o endereço lá do Instagram E repete uma letra e tal E aí é tudo simples, né? Se falar o nome e tiver que repetir alguma letra Vamos dizer pra pessoa poder achar vocês O meu é Pagani, que é meu sobrenome E aí é Pag-Underline-Anne, né? Tem um underline no meio, dividindo o sobrenome No Musical eu tenho um milhão e duzentos de seguidores E no Instagram eu tô com quase setenta mil Milhão e duzentos, né? Ah, eu vou até arrumar teu cabelo Só porque tu tem um milhão e duzentos Peraí Você agora? É... Meu Instagram é LuarFF Eu tô com trezentos e vinte mil E o meu Musical também é LuarFF E eu vou fazer dois milhões O que é que eu tô violando? Não, não pode mais, tá bom Deixa eu ficar aí quietinho, papai Tu vai O meu Instagram é iBugol Você escreve iBugol E o meu Musical também é o mesmo E o YouTube também E no Musical eu tô com seiscentos e cinquenta mil Seguidores e no Instagram eu tô com cento e trinta e dois mil A gente tá chocada A gente tá todo o nosso Instagram Não dá nem cinco mil, né, menina? É uma coisa assim, olha aí E olha que a gente rala, viu, filha? E aí, importa, não sei o quê E aí, gente, pelo amor de Deus Pegue a gente, essas coisas assim, né? Mas tá tudo bem Tá aí tudo bem, né? É muito importante que a gente persista Que a gente nunca desista Aí as minhas tá lida Deixa eu mostrar mais uma vez aqui Como é que tá funcionando o sorteio e as minhas rapidamente É, só seguir no Instagram E a Gimbonates E o Instagram da loja Kings daqui de Manaus Que é a Kings Manaus Kings Manaus Arroba Kings Manaus Ok, gente? E aí vai ter aquele sorteio lá Que tem um aplicativozinho que faz o sorteio, né? Sim Olha, eu sei como é que é Nove, dez e onze na Kia Motors Pra você que tá aí do outro lado Horário de cinco e meia às sete horas, não é isso? Que tá aqui Eu tô aqui com um papelzinho aqui Mas nem li o papel Porque eu fiquei tão empolgada com esse menino De cinco até às onze da noite, tá? Às cinco da tarde às onze da noite Vai ter muita comida É um festival gastronômico Food Fest Bike Food Truck Não sei o que Um monte de comida Que tem o nome de food E aí vocês todos vão comer E vão lá Escolher, né? Vai ver esse pessoal Maravilhoso Super criativo É a galera do futuro É... Quando fizeram a reforma da Previdência Eles idealizaram os youtubers Pra poder começar a trabalhar logo desde cedo Então o pessoal que já tem que começar a contribuir na INSS Faz, por favor, tá? Eu vou logo avisando Não tô brincando, cara É sério E aí, olha, são quarenta anos de coisa Graças a Deus que tá tudo paralisado lá E se Deus quiser vai paralisar Mas se bem que o TSE tá lá Vai absorver o homem Mas enfim, é isso Gente, muito obrigada Obrigada A gente esqueceu de falar alguma coisa? Não Reitera o convite rapidamente aí Quem tá com o convite? Vem conhecer a gente, né? No Bazar Pra Você Hoje já começa Vai tá com a Lu e o Bruno e a Mia E a gente vai tá também Amanhã vai tá eu, a Luara e o Gui E nos outros No último dia, domingo Vai tá todo mundo junto Pra ver vocês E vai ser muito legal Vem conhecer a gente Vem ver a gente A câmera ali, né? Olhando pra baixo É, porque isso aqui é uma coisa Eu tô me vendo Eu faço isso Às vezes eu tô apresentando aqui Eu tô me olhando Eu esqueço Aí eu subo de novo É mais ou menos assim Isso é normal Obrigada, gente Vocês são muito talentosos Adorei todos os vídeos Tá? Gravem Music.ly Hã? Gravem Music.ly Gravem Music.ly Pra ver se eu ganho algum seguidor Eu vou seguir vocês Por favor, me sigam de volta Peço pros seguidores de vocês Me seguirem Falou, falou, falou Olha, a gente vai pro intervalo 11 horas e 35 Vamos pro intervalo com os vídeos deles Porque eu adorei E já vou ser mesmo seguidora deles, tá? E vocês que estão aí do outro lado Sejam também Me sigam Ele, cadê? Vamos lá, a gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Sai daí não Ah, tá Oh, meu Deus Como eu vou falar pra ela Que agora é só ela que eu quero Se todos que já foram dela Não foram assim tão sinceros Se ela der a volta no mundo de bike Irmão Eu pego minha bike e vou pro outro lado Encontro com ela no Japão Ela é tão louca, louca I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body And last night you were in my room I don't even care about you I don't even care about you I don't even care about you Obrigado.